Um evento, um festival, numa cidade bonita, em torno da literatura de língua portuguesa, ela primeiro permite essa articulação cultural entre os criadores dos diversos países que tem a língua portuguesa como a principal língua, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal. Então esse processo de confraternização e de convivência e de reflexão conjunto pode trazer muita coisa para a literatura portuguesa, para a literatura brasileira, para a literatura africana e para toda a literatura que se expressa através do português. Acha que este festival pode ser uma verdadeira ponte entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira? Com certeza, e a cultura africana também. Eu acho que vão estar presentes todas essas vertentes do português e das suas literaturas. Então eu acho que esse evento tende a ser bem sucedido. Como José Eduardo Agualuza chamou a atenção, os festivais literários no Brasil já são uma estratégia bem sucedida, motivando um número maior de leitores, permitindo uma reflexão sobre essa literatura e permitindo também que a gente avance de uma forma festiva. A literatura tem muito a ver com a folia como está sendo programada e acho que a gente pode ter aí nesse evento uma marca importante desse processo.